Quando eu chego na gaiolinha do Nico, ele fica aqui, ele costuma ficar lambendo a mão da gente, daqui a pouco ele vai subindo Subindo a gaiola, eu queria mostrar pra vocês como é que ele fica brincando ali com aquela bolinha que tá ali dentro Eu deixo essas palhas aí pra fazer uma forragem pra ele Aqui ó Brinca, Nico Deixa a bola aqui ó Brinca Brinca, pouquinho brinca Ele tá cismado, que tá gravando você, tá? Você tá cismado Ele quer que eu pego ele, quer ver? Ele dá a volta Lambe o dedo Vem, Nico, vem Quer que eu passeie com você nas costas, quer? Quer, Nico? Ô, coisinha é fofa Ô, coisinha é fofa, gente Ó, fofo Coisinha é fofa Vem Ó, eu faço de conta que eu vou sair Vem Aqui ó Ó Ele acha que a gente vai sair Ele quer vir junto Vem, Nico Vem Ah, você vem, né, Nico? Bom dia, povo Bom dia, meu povo Bom dia, pessoal Cadê vocês, pessoal? Dá bom dia, pessoal Dá Bom dia Bom dia Ah, bom dia Fala bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Fala bom dia Mas ele é muito observador Como ele fica, ó Bom dia, Nico Bom dia 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 Fala bom dia, pessoal Fala bom dia Bom dia Bom dia com a mãozinha, é Bom dia Olha só Olha só, gente Bom dia Tá coçando o dedo, Nico Tá coceira Tá com coceira no dedo, tá? O que que tá se passando com você, Nico? Ô Ô, meu Deus O que que tá se passando com você? Sobe aí Vamos catar piolho, vão Catar piolho Vamos lá Mais catar piolho, vão Vamos catar piolho, vão Catar piolho, vão Tá, vão Sobe aqui no joelho, sobe Assim, ó Assim, ó Do jeito que você gosta Assim, ó Ó Ó Olha só Olha como ele gosta de carinho, gente Olha só Olha só Olha só Ele chega a fechar o olhinho Olha só Olha esse rupê todinho Gosta de uma torneira de água Se vê lavar a calçada Lavar aqui a varanda Ele vem em cima Esse é o Nico Olha só, Nico Olha o Nico Ó, Nico Ó, Nico Ó, Nico Tá pior, Nico Tá pior E ele tá vindo penas novas aqui de novo Olha aqui, ó Aqui, ó Já tem peninhas novas Acho que isso Dá tipo uma coceira nele, ó Né, Nico? Isso faz uma sujeira Né, Nico? Olha só Olha, olha só Olha só, gente Minha unha tá suja O pessoal tava cuidando de plantas ali Mas depois a gente vai lavar, né, Nico? Vai lavar, Nico 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 Ai, Nico Ai, Nico Ai, Nico Ô, mudeja Vem, vem Vem, tia Vem Esse eu não gosto que pega no rabinho dele Mas aqui, ó Ó Vai coçar aqui, ó Chega a fechar o olhinho Olha só Olha só Olha só É o vídeozinho do Nico Pra vocês hoje, pessoal Um grande abraço Para todos vocês Mostra a asa, ó Olha a asa grande Do Nico Pessoal, não sei Se ele é macho Ou se é fêmea O certo é Que se ele não for macho Ele é fêmea Né, isso, Nico Pessoal, um grande abraço Pra todos vocês Um beijo no coração E fica aí Bom dia Fiquem todos com Deus Sempre as pessoas gostam Que a gente mostre o Nico Ele fala bem pouquinho Só fala Nico Alguma coisinha Bem pouca Bem básica Né, Nico? Tchau Tchau Tchau, povo meu Beijo Tchau 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 Tchau